Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sra. Ministra, um cumprimento particular à Conterrânea, mas há pouco a Sra. Ministra reconheceu na sua introdução ao debate que baixar o valor das portagens nas ex-secute não pressupõe qualquer decisão em sede ao Orçamento de Estado, basta vontade política. Mas muito menos depende de qualquer recomendação do PSD, me parece. Era o que faltava ao maior partido da oposição estar agora a transformar-se no partido da recomendação. Que vício! Querem ver que até para baixar as portagens lá tinha de vir a cunha, quer dizer, não, isto é demais. Sra. Ministra, estava a ficar preocupado. Falou-se muito de políticas disto, políticas daquilo, fundos, candidaturas, parcerias e parceiros. Pouco, quase nada de agricultura e de floresta, de mundo rural e de pastoreio. Fica o alerta, não há políticas para o interior sem uma nova visão para o mundo rural. Banco de terras, bolsa de terras, emparcelamento, jovens agricultores não podem continuar adiados. A terra só depende de nós valorizar. Uma política de cidades média, serviços públicos deslocalizados no interior faz todo o sentido, Sra. Ministra. Mas seguir o modelo espanhol, o exemplo de Salamanca ali ao nosso lado, uma grande cidade no meio de nada, não serve ao nosso país. Nós temos conselhos, vilas, freguesias que não podem ser abandonadas. Aliás, as freguesias têm a de ser recolocadas no mapa. Não concorda, Sra. Ministra? Uma política do interior são serviços públicos e investimento, agricultura e mundo rural, turismo e floresta. Mas é preciso vontade política e força política. Temos de ganhar essa força política. Por isso também contamos consigo. Mas não tratem o interior como a terra dos coitadinhos. Muito obrigado, Sra. Ministra.